És adorado entre nós Tão desejado a ti Mas nada se comparará Com a glória que há de mim Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Ele vem me buscar Ele vem me buscar a sua igreja Ele vem me buscar a sua igreja És adorado entre nós Tão desejado a ti Tão desejado a ti Mas nada se comparará Com a glória que há de mim Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei Ele vem me buscar a sua igreja Em breve Jesus O céu vai aparecer E todos os joelhos se rodará E toda a língua O que estará Vai atrás de mim Mas a igreja Será levantada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será levantada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será levantada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja Será levantada No piscar de olhos Acontecerá Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Na cidade de sangue Tristeza e dor Ele está preparando pra nós Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Morte, choro 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 Seu mal Morte, choro 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 Morte, choro